Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Alba das Graças Pereira, nasceu em 11 de março de 1948 em Araquari, Minas Gerais. Desencarnou em 14 de junho de 2000, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 2001, tomamos ciência que Alba das Graças Pereira era filha do casal José Júlio Pereira e Lisíria Pereira. Em 1966, Alba das Graças Pereira diplomou-se professora primária em sua terra natal. No ano seguinte, Alba iniciou seus estudos musicais no Instituto Musical Uberalipense, em Uberaba, Minas Gerais. A partir de então, não contraindo nupces, dedicou-se quase integralmente à arte musical, com entusiasmo sempre renovado, até o final de sua vida terrena. Na década de 70, residiu com Coralina Novelino, em Sacramento, Minas Gerais. Época em que teve a oportunidade de auxiliar Corina no preparo do seu livro, Eurípides, o Homem e a Missão, cuja referência consta do prefácio do respectivo livro. Transferindo sua residência para o Rio de Janeiro, Alba encontrou um campo imenso pela frente de estudo e progresso, nas áreas musical e pedagógica, realizando numerosos cursos na Escola de Música e na Faculdade de Educação, ambas da Faculdade Federal. Em 1990, Alba das Graças Pereira foi aprovada em concurso público para exercer o Magistério de Educação Musical na Secretaria Musical de Educação. Exerceu os cargos de Supervisora em Música e Regente do Coral, professores da mesma secretaria. Dentre seus numerosos arranjos musicais, destacamos Jesus, um homem chamado Amor, Chico Xavier, e prece para peça teatral Além da Vida, Hino ao Espiritismo, Hino a Allan Kardec. Alba das Graças Pereira escreveu vários artigos sobre música e espiritismo para o Jornal Espírita, de São Paulo. Em 1995, fundou o Grupo Teatral e Operístico Emanuel, que no ano seguinte, sob a direção-geral de Alba e Neuza Caripé, apresentou a ópera Ciro e Célia, uma história de amor, baseada no livro 50 anos depois, de Emanuel, apresentada com muito sucesso. Nessa época, embora já enferma, sobre tratamento quimioterápico, a nossa saudosa maestrina ainda encarregou-se dos ensaios e da regência do coro. Para essa admirável realização, Alba recebeu grande apoio de Chico Xavier, a quem ela intutulava, com muito carinho, o nosso amado benfeitor. Com o agravamento do seu estado de saúde, Alba foi internada no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, onde desencarnou, após pronunciar alguns nomes, de familiares e amigos já domiciliados no mais além, que, com certeza, promoveram uma feituosa recepção à nossa estimada Alba, que deixou exemplos marcantes de trabalho edificante, idealismo, amor ao próximo e fé na providência divina. Por tudo isso, pela sua vida, Alba das Graças Pereira está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Alba das Graças Pereira está no Limear das Estrelas. Aumento da Rádio Rio de Janeiro. Aumento da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado.